Música Oi, gente, eu sou a Paula Stefania e adivinham onde eu estou? Sim, eu estou no Japão E um dos motivos que me fizeram querer conhecer o Japão, gente, é a comida Eu sou apaixonada pela comida japonesa e estou ainda mais estando aqui E eu descobri um detalhe, no Japão você come bem não só nos restaurantes Mas em qualquer lugar, até no supermercado Então eu selecionei algumas comidinhas que eu encontrei nos mercados aqui Para eu provar hoje, junto com vocês, depois ali A gente alugou, gente, uma casinha japonesa, bem japonesa mesmo, ó Com mesinha, baixinha, com chãozinho de palha Esse chãozinho você não pode entrar com o sapato sujo de rua Sem tirar o sapato, botar aqui, ó, um sapatinho desse de andar dentro de casa Para ele não sujar Aí tem a janelinha com as cortilhinhas É um lugar super verde E fora deveria ter o Monte Fuji Mas, gente, o Monte Fuji fugiu Ele fugiu Esses dias que a gente veio, está muito nublado As nuvens já estão tampando o Monte Fuji Teve um dia que a gente conseguiu ver ele Elas saíram um pouquinho Mas estamos aqui torcendo para ele aparecer de novo Mas fiquem tranquilos que vocês ainda vão ver muito eu falando de Japão nesse canal Gravei muitos conteúdos aqui Para compartilhar essa viagem que está sendo incrível com vocês Mas, gente, agora vamos voltar ao assunto desse vídeo Que são essas comidinhas aqui Um tanto quanto deliciosas Ou talvez um pouco exóticas Por onde começar? Começamos esse vídeo com emoção Que tal uns peixinhos ressecados? Oh, não! Isso parece comida de cachorro Será que eu peguei na sessão de cachorro sem perceber? Eu acho que não Porque tinha tipo um biscoito, assim, de criança do lar Porque, gente, a cavalona Ela tinha um petisco que era igualzinho Era uns peixinhos, assim Ela adorava, eu adorava ver ela comer Porque ela fazia um creque, crequezinho, assim Mas Eu comprei, agora vou ter que provar, né, gente? E esse se comece crudo? Eu acho Ele já deve estar aqui no ponto Deve ser tipo um biscoitinho de peixe Nicolás, você não vai se salvar dessa, tá? Você também vai coronar comigo Porque eu provei por formiga colona da Colômbia Por sua causa, tá bom? Tá bom Deixa eu ver o cheiro Um cheirozinho Ração de peixe Olha Tô tentando formar a opinião Quando eu mordei Eu achei muito estranho Vê um gosto de ração Mas depois foi transformando Num gosto de peixe frito Sabe? Peixe frito eu gosto Mas aí no final Vê um saborzinho amargo Então Eu acho que eu vou colocar Esses peixinhos da mala E levar pra cavalona Porque ela vai ficar muito feliz Com esse presente Mas antes Eu vou separar só mais umzinho aqui Pro Nicolás provar Não tem gosto de ração? Eu posso Eu quero mais Não gente Eu passo Eu passo Já falo Tem muitas outras comidas maravilhosas Pra oferecer Vamos pro próximo Deixamos os mais exóticos Pro final Que eu tô precisando Botar um gostinho bom na boca agora Deixa eu ver Fala pro senhora Gente Nigiri Nigiri é um bolinho de arroz japonês Que a gente está vivendo A base de nigiri do Japão Porque aqui em todas as estações De trem Em todo lugar Em toda esquina Tem umas lojinhas de conveniência Chamadas 7-Eleven Family Mart Que vendem comidinha pronta Gente Assim É só tirar do plástico E o lado bom Nicolás tá me lembrando aqui É que quando a gente vai assim Num mercado Às vezes num restaurante Não tem o que é Essa coisa em inglês Então a gente não consegue entender O que a gente tá comendo E o bom desse mercado É que tudo vem escrito em inglês Porque tem muita comida Que a gente come aqui Gente Que a gente não tem a menor ideia Do que seja Por exemplo A gente foi num restaurante Ontem Que tinha várias coisinhas Assim Com comidinhas diferentes A gente comeu Sem ter a menor ideia Do que era E a gente vai perguntar Pro garçom E também não sabe responder Porque a gente não conhece A palavra em inglês Pra passar pra gente Então Se você me perguntar agora Se eu comi qualquer coisa No mundo Eu vou falar Não sei Posso ter comido no Japão E não sei o que era Né Nicolás? Então o bom desse mercado É que a gente fica sabendo O que está comendo Como esse nigiri Olha que bonitinho Gente Ele vem embaladinho Assim Aqui dentro Vem um bolinho de arroz Um triângulozinho E a alga Vem do lado de fora Porque a alga Ela é crocantezinha E quando ela vem junto Com o nigiri Ela às vezes fica murcha E dessa forma Ela continua crocante Aí você tem que abrir O plastiquinho Assim ó Rasguei minha alga Rasguei Mas o ideal Pegar ela completinha Aí coloca o bolinho aqui E cobre ele Com a alga Como o arroz É bem pegajazinho Ó Ela fica bem coladinha E agora é só comer Hummm Não viverei mais Sem nigiri no Brasil Gente Eu preciso aprender A fazer isso Esse sabor aqui É de atum Com maionese Mas tem todos os sabores Os pocinhos Eu imaginava A gente só escolheu esse Que esse é meu favorito É muito bom Está delicioso Né? Qual que é o seu sabor favorito? Salmão grelado Porco Frango Tem muitos Eu gosto muito A gente come nigiri No almoço Na janta Na estação de trem Antes de trem chegar Que faz aquela fominha A gente gosta de comer O kombi-sou também Isso é uma sopinha Típica aqui Japonida deliciosa Combina muito bem E teve um dia Gente Deixa eu contar uma coisa pra você Que a gente foi tomar Café da manhã Com o nigiri Aí eu levei Toda feliz Que ia tomar Mara meu café da manhã Do lado de fora Ao ar livre Aqui na Do lado de fora do hotel Aí eu botei tudo na minha vinha Aí eu fui buscar o café Porque o café era quente Então eu tinha que buscar Na cozinha Quando eu voltei Gente O meu nigiri Estava simplesmente Só com esse pedacinho Acho que um pedacinho Mas está de um terço dele Para mim Porque o resto Sabe quem comeu? O corvo O corvo comeu o nigiri O corvo comeu Os bolinhos Meu pãozinho Tudo Gente Ele rouba O iogurte O iogurte furou Assim em cima Agora comeu o iogurte E ele leva Ele rouba Ele pega assim inteirinho Só que em vez Ele pega E leva Para onde ele quer comer Ele abre o plástico Ele tira Ele é muito brilhante Então Fica de experiência Se você for para algum lugar Que tem corvos Cuide da sua comida Eu vou agora Para um dos meus favoritos Que é Moti de sorvete Gente Isso aqui Vende no mercado também Ele é assim Vem dois motizinhos Aí vem esse garfinho Para tirar ele daqui Ele já faz descongelado Porque está muito tempo Fora da geladeira Mas ele é para comer durinho Ele é de sorvete Né, gente Gente Os japoneses sabem Sabem o que é comer bem Nesse lugar Porque o doce delicioso Você quer? Você quer outro? Quero Você nem te perguntou Não é que eu sei Que você é muito apaixonado Por mochi Como eu Gostoso como sempre Mas eu acho que me quedo Com ele de Nara Dos maestros mochi Do mestre mochi Não, gente Esse não tem como comparar Que a gente foi Eu gravei para vocês A gente foi em Nara Que é uma cidade aqui do Japão Porque lá Eles faziam mochi ao vivo Assim, para a gente ver E eles preparavam Assim, a moda antiga Né, porque hoje em dia Tem máquinas e tudo mais Mas antigamente Eles tinham que bater Muito forte no mochi Para ele pegar, né Não sei Para chegar no ponto Porque essa elasticidade Que o mochi tem Não é fácil de alcançar Então olha só que legal Como ele é preparado O finalzinho é o melhor Eu podia tentar A gente podia tentar Gente, era impressionante Como eles eram sincronizados Porque enquanto um batia O outro colocava a mão Ali naquele espacinho de tempo E aí ele tirava Parecia que ia bater em cima E com certeza Com certeza o nosso Ia ser um mochi com dedos E é uma receita assim Muito difícil de fazer Porque eu já tentei fazer aqui no canal Só que ficou até gostosinho Mas não ficou com aquela elasticidade Que o mochi tem Requer muita prática Que são o quê? São séculos São meios de prática, né Até eles chegarem A essa perfeição O sabor disso, gente O sabor era quentinho E era assim Parecia um chicletinho Quando a gente mordia Quando a gente sem feijão No meio É, aqui eles tudo colocam feijão Eles adoram feijão Eles comem feijão salgado Mas eles comem muito mais feijão doce Como vocês vão ver no final deste vídeo E o recheio de mochi Que geralmente é com pasta de feijão Ó, eu provei um doce Agora eu vou por um salgado Aqui tem, amores Alga frita, que tal? Vem, tem Olha só como que é Que bonitinha a alga Vem empanadinha assim, ó Vamos ver Gente, alga frita Ai, olha que bonitinha, gente Aqui é a alguinha E aqui é como se fosse uma alga empanada Na verdade Aqui tem uma farinha assim Ela empanada Vamos ver o sabor Que delícia Não, agora fica a pergunta Como eu vou me ver sem alga frita no Brasil Só nem que me responde Pra ser surpresa de alga frita Que vão me vender alga frita, por favor Verdade Muito bom, né Gente, isso é melhor de falar na minha boca Eu não sabia o quanto eu era apaixonada por alga Até eu conhecer as comidinhas do Japão Não é mentira Mas é um print Se vocês souberem de onde vende essa alga frita No Brasil Me avisa Continuando com os biscoitinhos Agora eu vou provar Esse aqui, que eu também não sabia o que era Eu coloquei o tradutor Porque ele não vem escrito em inglês Eu coloquei o tradutor E ele me disse que é um biscoito com amendoim E eu acreditei Porque às vezes o tradutor também erra A gente queria saber como que ligava a máquina de lavada aqui Da sua casinha que a gente alugou E o botão de iniciar Tava escrito o quê? Preciso de poderes Alguma coisa assim, né Uma coisa nada a ver Então não dá pra confiar sempre sendo o tradutor Mas Esse biscoitinho aqui Tá prometendo, hein, gente Vamos ver Tá dormindo Ela é bem caramelizadinha Bem durinha Hum Gó de cheiro, gente Por favor Muito bom, né É Esse vai ter que caber na minha mala Vamos ver Vou dar uma pausa aqui nas besteiras Porque eu quero mostrar agora pra vocês Comida de almoço O que a gente costuma comer aqui Quando chega essa hora da fominha E, gente Tem um prato que a gente descobriu Que se chama Otonomiaki A gente não fazia ideia do que era isso A gente foi Chegou no restaurante Pelo cheirinho que eles alavam A gente não ia pedir uma filha enorme Então deve ser bom, né, gente Essa é a teoria da comida gostosa Quando tem muita gente esperando É porque deve ser bom Então a gente entrou E que gostosura que é o Otonomiaki É uma mistura, gente De macarrão com repolho Com que mais Com queijo E coisinhas que eles vão botando Frutos do mar Tem ovo, tem de tudo Então a mesinha tem Tipo uma chapa Pra não esfriar E aí você come aquilo Como se fosse uma pizza Tirando as fatiazinhas E comendo por pedacinhos E é oficialmente Uma das nossas comidas favoritas Aqui da viagem Só que a gente comeu tanto A gente comeu três dias Então a gente enjoou Porque quando a gente é assim Quando gosta muito de uma coisa A gente come até zoar Até não querer mais ver na frente Mas quando passar um tempinho Eu posso fazer em casa Depois vai matar a saudade Outra das minhas descobertas Gastronômicas dessa viagem Foi o mate A gente participou De uma cerimônia do chá Aqui do Japão É uma cerimônia Que pode durar até quatro horas Mas a gente pegou Uma versão pocket Uma versão mini Só pra saber Como ela realmente é E é quase que uma meditação Gente Tem todo o preparo Toda uma cerimônia Literalmente É muito bonito de participar A gente colocou aqui Mano Olha só Como que gatinho Que mano Nicolás Ficou um samurai Lendo com seus chinelinhos de madeira Que mal sabia Ficar em pé Porque eles botaram O chinelinho da gente Esse pessoal Com chinelos de madeira É muito difícil andar Olha esse samurai Olha esse samurai Aprendendo a andar Nos seus chinelos de madeira E daí pra lá Eu não consegui mais parar De tomar mate A gente mate a lática Uma delícia Misturadinha com leite Eu comprei mate Em pó Pra fazer no café da manhã E tudo que eles fazem aqui Eles colocam mate A gente já comeu Sorvete de mate Bolinho de mate Doces mais variados Eles colocam mate Eles adoram mate E com razão É muito gostoso mesmo Mas vamos voltar aqui Pra nossa mesa Ainda temos três comidinhos Qual que é a prova agora Nicolaios? Pão de melão Pão de melão Esse aqui ó Esse aqui a gente também comprou Na lojinha de conveniência Ele é verdinho E aqui eles tem Muitas receitas com melão também Ele é tão cheirosinho Ele é tão gostosinho Tão lisinho Vamos ver por dentro É recheado Gente É como se fosse um melãozinho mesmo Esse melão aqui Que é verde por fora Laranja por dentro Olha só Mesmíssimas cores Agora vamos ver o gosto Gente Tem gosto de melão Dificilmente Alguma coisa assim Artificial Consegue né Extrair exatamente O gosto da fruta Fica sempre um sabor Muito artificial E esse Parece que eu tô comendo Um melão Com um pouquinho de açúcar Bastante açúcar No caso Vai ter que caber Na minha mão Outra descoberta Gastronômica Que eu tive aqui Foi o dango Dango É como se fosse um mote mesmo Ele também é preparado com farinha de arroz Mas ele recebe uma calda por cima Que eu acho que é feita de Moro shoyu Moro de soja Quando você morre Você fica meio indeciso Assim se você gostou ou não Porque é uma mistura De doce com algo bem salgado Mas aí depois você acha que gostou E aí depois você fica na dor Eu fiquei nessa Eu não sei se eu gostei ou não Nicolás gostou Não gostou Nicolás do dango? Eu gostei muito Ele gostou É um sabor assim diferente Então é pra quem gosta De experimentar novos sabores Eu tenho vários tipos de dango É Tem uns dango Esse eu nem provei ainda Que são coloridinhos Tem até emoji dele Esse eu não provei Anko e bocha dango Anko é o que a gente formou O doce E o bocha dango Que tem três cores Ah eles tem nomes diferentes Viu gente Assim eu já quero provar Mas eu acho que é a mesma coisa Só com um pouquinho escorantes né Que sem calda Esse doce aqui Eu já até provei ali no Brasil Tem em algumas lojas Especializadas em comida japonesa Vende É o toki É uma delícia Eu comprei esse sabor aqui Diferente Que eu tava louca pra provar De morango Porque o que eu provei Era de amêndoas E aqui tem de todos esses sabores Possíveis Você pode imaginar Tem até de matcha É um pauzinho salgado Que parece pretzel Ou uma coberturinha Doce por cima E a mescla dos dois Gente É simplesmente perfeita Só que vem muito pouquinho Ó Em cada saquinho desse Vem só os palitinhos desses Que você começa a comer Não consegue parar mais Acaba rapidinho E chegamos à última coisa Desse vídeo Se olhando assim Você acha que é o que? Pode ser bolinhas de chocolate Podem ser uvas passas Poderiam ser Poderiam Mas não são São feijões Feijões com açúcar Aqui gente Você vai na padaria Você vê uns pãozinhos assim Os pãezinhos com pintinhas marrom Você vai Ai que delícia Deve ser de chocolate Você chega mais perto Hum talvez não seja de chocolate Pode ser uva passa Você chega mais perto Hum acho que não é uva passa Acho que é feijão É tipo abrir a geladeira Achando que é um pote de sorvete Mas é feijão Essas vezes é uma realidade Aqui no Japão Até rimando E eu nunca tinha visto Eles venderem feijão assim O caroço mesmo Será a gente que combina Sei lá Que feijão fica bom assim Quando é meio que tá doce Vamos descobrir Bota inteiro na boca Foi né? Não É feijão com açúcar Não Feijão é bom Mas esse aqui com açúcar Eu não tenho Sei Gente é muito bom Não provam Se eu posso vocês não provar Mas eu achava que os brasileiros Eram assim os mais apaixonados Por arroz e feijão Do mundo Do universo Nosso almoço né Baseado Nossas comidas São baseadas em arroz e feijão Mas eu descobri que o japonês É ainda mais apaixonado por arroz e feijão Porque está aí Literalmente tudo Em todas as receitas Você encontra arroz Em todas as receitas Você encontra arroz e feijão Mas é tão que é no sentido né Gente Vamos olhar pelo lado bom Só não é muito saboroso Digamos assim Só mais um pote de rame com o cão Esse aqui eu acho que não vai caber na minha mala Antes de terminar esse vídeo Gente eu preciso compartilhar Uma das melhores experiências gastronômicas Doces que eu tive aqui Foi esse Não sei se é um biscoito Uma massinha gente Uma massinha frita Que ela é bem crocantezinha E por dentro Ela tem creminho Um creminho assim De baunilha Que delícia Esse macaquinho Gente Comeu lá em Nico E além de fofo né Ele é super lindo Ele é muito 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 gostoso E eu não consegui achar mais ele Em lugar nenhum Pelo menos Tô com saudade Mas eu juro Eu juro que eu vou pesquisar a receita Vou tentar descobrir como é que faz Venho aqui ensinar pra vocês também Tá bom? Toca Falando em ensinar receita Gente Eu tô com muita vontade De tentar fazer as receitas De uma série que eu vi no Netflix Que eu tô apaixonada também Que se chama Macanay E é uma série assim né Que conta como é né A vida de uma gay De uma bai Como se transformar a gay E também tem uma cozinheira A Macanay Que ela se descobre cozinheira Ela vai fazendo umas comidinhas Muito que parecem ser muito gostosas Eu fico com muita vontade Fazendo comidinhas de filme Que tem uma Macanay Cês me apoiam? Cês já viram essa série? Me contem aqui nos comentários Nossa viagem aqui pelo Japão Já tá quase chegando ao fim Acredito que passou tão rápido A gente tá quase um mês aqui E a gente tá voltando pro Brasil Já pensando na passagem De volta pro Japão Porque a gente com certeza vai voltar Que país maravilhoso Que pessoas maravilhosas Como a gente foi bem recebido aqui Como a gente se sente acolhido Sabe pelas pessoas As paisagens daqui são assim De não querer parar de olhar No caso Como o Montifus Quando ele apareceu A gente ficou hipnotizado Olhando pra ele Perguntando se ele era real mesmo Se era Samson É muito beleza É como se estivesse Olhando pra Deus mesmo Sabe gente? Então eu tô voltando Muito mais inspirada Com muito mais criatividade Pra vocês E aguardem que vem Muito conteúdo do Japão Aqui no canal Pela frente Tá bom? Então fiquem com Deus Obrigada por ter assistido Esse vídeo até aqui Beijinho 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 E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto